E ele mandou uma pergunta, o que você acha dos produtos que possuem sobre os aminoácidos essenciais? Se são melhores que os BCAAs, sim. Ah, aminoácidos essenciais? É, comparativo BCAA com aminoácidos essenciais. Se você comparar aminoácido essencial com BCAA, você vai ter no aminoácido essencial mais substâncias para conseguir constituir a construção muscular. Mas aminoácidos essenciais tem no whey protein. Então, se você vai consumir os aminoácidos essenciais, aqui no Brasil o preço não é compensatório, não vale a pena. O que vale a pena é você consumir o whey protein. Muitas pessoas dizem, Renato, BCAA hoje é placebo. Eu acho o seguinte, eu acho que o BCAA não é um local para você investir o seu dinheiro se você tem um só. Mas praticamente todos os atletas de fisiculturismo que eu conheço fazem uso de BCAA intratreino, porque de alguma forma ele sente um retardo na fadiga. Durante o treino, a administração de BCAA pode retardar a sua fadiga. Mas, se você tem uma carga de aminoácidos circulantes no seu corpo, esse retardo da fadiga pelo BCAA também pode acontecer pela alimentação rica em proteína. Agora, aminoácidos essenciais no Brasil é muito caro. Não vale a pena. Vale a pena você comprar um bom whey protein. Então, vamos lá. Obrigado.